PV Artilheiro Tentativa do segundo tempo Agora a resposta do Guaraçol Do lado esquerdo, cruzamento Gol É do Guarani E foi um Golaço De Valdisson De voleio Sem pulo, chame como quiser Mas que foi Um belo gol, foi demais Valdisson número 15 N Dias Rapaziada é um papulino Olha o Cariúza colocando na frente, batendo para o goooool Laço Gol O laço É do artilheiro do campeonato cearense Ele cheira a gol Ele pode estar mal Que faz isso Golaço do Edson Cariúz Sino da defesa coral Para fazer o gol Guarani de Sobral Gol É do cacique do vale E numa tremenda bobeada Da defesa do ferroviário Escorregou O Fernandes deu chance Ficou livre O Jefferson Maranhense Manda para o fundo do gol O jogo pega fogo na reta final O Guarani TV Artilheiro Inscreva-se no século X Rышem Google Artilheiro O que é isso?